Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um recebidinho pago, né, da Netshoes. Hoje é um tênis de modelo masculino da marca Everlast. Nessa comprinha também, além de tênis, né, foi comprado pacote de meia da marca Goalnew. Agora vamos mostrar o tênis. Gente, essa é a caixa Everlast. O pedido foi número 42. E esse é o tênis, gente. Vou puxar ele um cadinho pro sol. Pra vocês poderem ver melhor. Vou pegar o outro pé dele pra botar os dois juntinhos pra vocês poderem ver. Aqui agora são os dois juntinhos. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.